James Bond está de volta. Quantum of Solace, o 22º filme da série, é a segunda vez em que o ator britânico Daniel Crack encarna o Agente 007. Seus cabelos loiros e corpo malhado fazem sucesso entre as fãs, mas quando perguntado sobre o título do filme, ele leva a questão para o lado mais filosófico. É basicamente um momento de paz. Se você encontrar o seu Quantum of Solace, você descobriu o sentido da vida. O filme começa exatamente uma hora depois do final de Cassino Royale, com o espião desolado com a morte da amada. O longa foi o mais lucrativo de todos os James Bonds, o que só aumentou a pressão sobre o diretor para repetir a dose. Fazer um filme de James Bonds é muito difícil, principalmente quando o anterior fez o maior sucesso da história. Daniel provou que é capaz de ser o 007, mas desta vez a pressão estava sobre os meus ombros. A expectativa é grande. O novo filme tem tudo o que os fãs esperam, glamour e ação. Mas com o coração de Bond partido, não há muitas cenas românticas. Não há espaço para romance entre minha personagem e Bond, porque eles estão muito preocupados em resolver o que precisa ser resolvido. A premiere do filme atraiu a atenção da realeza. Os príncipes Harry e William se juntaram aos atores e celebridades no tapete vermelho. Agora, a missão do agente secreto é garantir sucesso de bilheteria. Passport. Passport. Backbomb.